Olá Brasil, olá amigos, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não é inscrito? Inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no canal JNTV. Aí o YouTube vai entender que você também está gostando dos nossos vídeos e você, claro, deixa o seu joinha, aciona o sininho para receber sempre os novos conteúdos aqui do nosso canal. Vamos mais uma vez destacar as notícias de última hora aqui do nosso canal sobre o cantor, compositor, produtor Cristiano Neves. É isso mesmo, o nosso cantor, nesse sabadão, muito tranquilo, com saúde plena, muito feliz da vida, está aí pegando a estrada em breve para fazer seus shows na Bahia. Cristiano Neves está gozando de saúde plena, como eu já disse, está muito feliz, está focado nos seus projetos e eu tenho certeza que em breve, muito em breve, ele está falando aí, estará falando sobre a produção de um DVD. Está no momento certo dele gravar esse DVD. O DVD, a gente não sabe aonde, mas é um projeto que ele vem estudando, vem criando, vem pensando, vem produzindo, vem produzindo, quem sabe não seja aí na sua cidade ou na minha cidade, enfim. Mas o homem está muito feliz da vida, o nosso cantor Cristiano Neves. Gente, tem música nova no canal do cantor Cristiano Neves. Quase toda semana ele está produzindo coisas novas, está criando sucessos, compondo, ele compõe bastante, tem um monte de música autoral dele, sempre fazendo a homenagem ao Ademir Teixeira, que é o filho dele, o filho de criação, por consideração. Então, o nosso cantor Cristiano Neves está realmente muito focado na carreira, muito feliz. As pessoas perguntam, e aí o cantor não vai apresentar a namorada, não vai mostrar para o Brasil quem é a namorada do cantor? Essa é uma coisa que ele já explicou, ele está namorando realmente com os projetos dele, com a música, com a produção dos discos. Esse sim é o grande amor do cantor Cristiano Neves. Nas suas horas de folga, ele procura ir para a chácara, tomar banho de piscina, visitar os amigos, as amigas também, ele tem muita amizade de São Paulo, o irmão também. Então, é isso gente, ele está focado realmente com os seus projetos da música. E eu espero que em breve saia logo esse DVD para me colocar lá em casa e assistir sem parar uma música atrás da outra. Bom, hoje é sábado, sábado, final de semana chegando aí, eu quero aqui pedir para os meus amigos que não são inscritos aqui no canal, que inscreva-se no canal JNTV, deixe o seu like, o seu joinha, para a gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal, tá bom? Tem matérias novas aqui no canal JNTV, sempre, sempre eu estou postando algum conteúdo, tem conteúdos novos, e, desta vez, eu sempre procuro colocar alguma coisa nova para vocês aqui no canal JNTV. Então, é isso gente, o assunto de hoje é sobre o cantor Cristiano Neves, mas tem um trechinho de uma matéria que eu quero colocar aqui para vocês verem, né? Oi gente maravilhosa, beleza? É Cristiano Neves, hoje é dia 11 do 10, São Paulo, capital, passando aqui para anunciar um show aí para você, dia 15 de outubro, no Varandas, em Itabucerica da Serra, viu? Você não pode perder, viu? Vila das Belezas, traz Cristiano Neves para fazer um super show para você, viu? Avisa sua mãe, seu pai, sua avó, seu avô, você também pode ir, fique à vontade, vem um super show maravilhoso com o Cristiano Neves, é só ligar lá, viu? 119-5808-6863, beleza? Varandas, shows, lá em Itabucerica da Serra, traz Cristiano Neves, dia 15 de outubro, tá bom? Um abraço do Cristiano Neves e até lá, valeu! Hoje é sabadão, como eu já disse, não é inscrito, inscreva-se, e voltando ao assunto do nosso cantor Cristiano Neves, ele está muito bem, obrigado, né? Bom, gostou do conteúdo de hoje, deixe seu like, seu joinha, para a gente estar sempre interagindo aqui, tá bom? Bom fim da semana, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser, ele há de querer! E aí